Oi galera do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative-se na notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando E vamos lá para o vídeo Galera, no vídeo... Teve um vídeo aí, né, que eu comentei que estava com vontade de fazer picolé de coco junto com a mãe, né? E como ela tá hoje por aqui, vamos estar fazendo hoje, né mãe? Só, gente, que dá um trabalhinho até que grande, né? Aí, ó, vamos estar começando por aqui Eu não sei fazer, né, e eu gosto do jeito que a mãe faz, né? Que não vai leite E eu não sei fazer do jeito que a mãe faz, né? Aí eu vou estar fazendo junto com a mãe E aproveito e registro aqui pra vocês como que a mãe faz o picolé de coco sem o leite, tá? Gente, pra começar, ó Já vai começar assim, tirando o coco daqui, né? E botando todos em pedacinhos aqui, ó Pra depois bater no liquidificador A mãe tem uma paciência pra fazer isso, né mãe? Não Não A mãe ama fazer picolé Eu lembro que quando a gente mora lá na mãe, raramente a mãe fazia quando fazia se reclamar demais Porque dá trabalho Não, mas mãe, o que eu acho que é de amarrar o picolé? Porque é liso A parte mais ruim que eu acho é de preparar Mas se bem que amarrar o saquinho de picolé, né? É fácil mesmo não, viu? Porque o coco, gente, ele é liso devido ao óleo do coco, né? Fica liso pra caramba e é ruim Cuidar pra não quebrar as colheres Quebra mesmo Ih, gente, olha Primeiro passo E o Edenius pega logo a colher mais ruim que tem Olha, já tá todo Mostra como é que essa colher tá Mostra, Edenius Edenius cria vergonha, menino É só rodar saco Tem que é boa de fazer isso aí Tira com a faca, Edenius É melhor igual a mãe tá fazendo Mas ele tá duro Aí, primeiro passo É isso, olha Ih, gente, já se juntou aqui nós três Olha, pra tirar o coco, né? Da casca Que é bom, gente Que assim os três é mais rápido Ih, gente, sinceramente Pensei que seria mais fácil, viu? Gente, esse coco aqui tá duro Mas eu acho que quanto mais dura assim Melhor, olha só A mãe veio passar aqui a tarde com a gente, né? Aproveitou Tá fazendo o coco Aí, o coco vai lá pra casa da madrinha Do Vieira, né? Mãe vai levar uns pra ela Mãe vai levar pouco Porque a mãe não é muito chegada Ela vem mais assim Ela vai fazer mais assim É pra gente mesmo Aí, eu acho, gente Que eu vendo a mãe fazer uma vez, né? Ajudando ela Quando for na próxima Eu já consigo fazer sozinha E ainda bem, gente Que já tá acabando, olha Tem gente que faz É raspar com a colher, né? Eu achei melhor fazer assim Tirar os pedacinhos pequenos E ir colocando numa bacia Pra depois triturar Ih, gente Agora chegou a parte, né? De colocar o liquidificador Aí aqui foi tirado todo De quatro cocos Tem coco e só E que é a carne do coco Ih, gente O bom aqui Porque a gente tem dois liquidificadores Que a gente ganhou de casamento, né? Uhum É, separa com dois E o que ajuda bastante Vai mais pra viver E eu sou pequena A mãe é pequena demais E olha só Aqui tá cheio de louça suja Ainda do almoço Olha Ó, por isso que eu vou Por isso que eu fui Dei uma higienizada no balcão Vou passar por outro, né? A mãe quer água também? Pode botar água Vou botar na Vai dar Dá o máximo que dá um bem Um que é uns Trinta picolé Quarenta, será? Não sei Mas daqui tá raizinho Tá, vai Dá uma mais pouquinha coisa Lembrando Nossas mãos já estão Higienizadas, tá? Agora sim Tudo ok Mãe, o açúcar bota logo Não Não, só pra não posar Ui Bota logo Bota água Gente Acho que a raizinha Ia pegar bem Não, mas Olha só, gente Aí Foi colocado Tá bom Foi colocado O coco Agora tá sendo adicionada A água Lembrando Pra triturar Ele é feito Sem leite, gente Porque eu acho O picolé de coco Muito enjoento Aí coloca o leite É, é bom, Daniel Tá fria de açúcar Pra bater ruxa É, é bom Pra ver o açúcar E aí a gente coloca o leite E a gente fica mais E a gente não é caída Aí eu queria fazer Do jeito que a mãe faz Só que eu não sei Fazer sozinha Do jeito que a mãe faz Aí se não tiver bom Aí eu fui e chamei Que com certeza Não vai tá bom, né mãe? Aí se não tiver dor que te rebonde As colher tão tudo suja Não tá aqui Aí, gente Do jeito que a mãe faz Vamos fazer sozinha Eu não sei Aproveitemos Que ela vinha hoje Pra cá A gente foi Aproveitemos Pra fazer com ela Mãe, pode tacar açúcar Porque depois que Gela, gente Ele perde o açúcar Será? Perde Tá bom Tá bom Depois que Depois que Ele congela Perde o açúcar Agora é só bater, né mãe? Não bater Deixa eu bater aqui Pra mãe, gente Porque a mãe Ela é pequena Sabe? Ela não alcança E agora é só dar uma triturada Por um minuto A cada vez, né? Deixar o açúcar Ó, por isso que é bom, né? Os dois a gente ganha de casamento Tá aí Os dois sendo usados Primeiro esse Triturada agora Aí eu vou ligo o motor E, gente Olha só Quem tá ajudando aqui, né? Pra bater o coco Olha só Já foi o do liquidificador pequeno Agora tá no segundo E olha só, gente A bagunça que fica aqui na mesa Essas daqui são as toalhas Que estavam cobrindo o coco, né? Depois de aberto E, gente Fica uma baguncinha E a mãe, gente Tá aqui, ó Lavando as colheres Copo Que a gente vai precisar bastante E Aparentemente Vai ficar gostoso E, gente Depois de tá Já batido Olha A gente adicionou Mais água Porque tava muito grosso E adicionamos Mais açúcar, né mãe? Pode botar açúcar aqui Que isso aqui vai estar de açúcar A gente pode botar açúcar E olha só, gente O que só era Duas canecas do liquidificador Nós acabamos passando Mais pra essa Depois de batido Adicionado mais água E mais açúcar Olha A mãe tá aí Só na prova Eita Já faz açúcar toda? Eu vou já pegar mais Olha só, gente Que é pra fazer os picolés Mas tá ficando bom? Peça mais não Piazinha de açúcar Que eu piafi Tá bom Gente, olha só Quem foi que chegou Só pra perturbar Tava lá gravando Vem aqui só perturbar Enquanto a gente Tá fazendo os picolés Foi inventado Deixando o cabelo Na hora da gravação Ai, foi Aí alguém tem que perturbar Aí no lugar Que tu fica lá Tu vem pra cá Mas tua sogra não tá lá? Daqui a pouco eu vou Aí você vai ver dela Aí o tempo que a gente tá aqui Fazendo os picolés No lugar dele ficar pra lá Ele vem pra cá Vem pra cá Nem pra vocês Fala Ai, meu Deus Só vai Não, gente Ele não sabe ficar quieto Não Tem que tá fazendo Mais uma pessoa Tá aqui, ó Gente, já tô com o saquinho Dos picolés na mão Né? Que é pra gente começar Pra perturbar a sobra Pra fazer as paz com ela Era um saco de baba De pouco em pouco Tá carregando tudinho Isso aqui é pra não fazer Voltar pra lá E fazer as paz com ela E olha só Quem foi que apareceu Por aqui Pra ajudar a gente A dona Ana Como a madrinha Tá gravando Mas viram pro casal E o Edenilson Aí ela veio pra cá Pra não atrapalhar As gravações lá Aí, olha É bom, gente Que quanto mais gente Mais rápido a gente termina E essa é a pior parte Gente Que é a parte Que a gente Coloca nos saquinhos E amarra, né? Não gosto muito Assim Porque é liso Mas hoje, gente Tá mais fácil Viu? Aí enquanto elas estão aí Terminando de amarrar Eu já tô colocando Uma remessa Que a gente já fez Na geladeira Aí, ó Tá aí as duas Conversando É bom, gente Quando a família Assim toda Se dá bem Tanto a família Da madrinha Como assim Com a minha Como a minha Também com a dos pés Do Edenilson É bom Essa união, né? Olha só Aí Tô aqui ajudando Também a encher A bagunça E aí, gente Quantos deram Mas tá tudo Molé Acabei de botar aqui Esqueci de contar Quantos deram Mas deu esses aqui, ó E os outros levei lá Pra casa da madrinha, né? E as que vocês perguntam A gente quer isso aqui Ainda é gelo da festa Que a gente comprou Comprou pra colocar No cooler, né? Junto com as cervejas Então aqui, ó Tudo pedrado Espera na próxima festa Que ninguém sabe quando Aí deixa congelar Quando for a noite Talvez já esteja no ponto E, gente Já outro dia, né? Os picolés Já estão todos congelados Tô aqui chupando um, né? Gente Ficou uma delícia E, gente É isso Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau